Olha, vê bem, vão querer botar a culpa no carteiro, no caso o assessor do ministro, então vão jogar a culpa nele. Mas o que não está explicado ainda é por que que depois desse pacote, que ninguém sabia o que tinha dentro, foram lá oito vezes tentar retirar joias, inclusive na véspera da partida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Foi lá o oficial da Marinha, certo, tentar tirar, tentar pressionar o funcionário da Receita para trazer, para pegar joias, uma coisa maluca, não tinha um documento na mão, não tinha nada, pegou o telefone e falou, agora você vai falar com o seu chefe. O cara falou, eu não vou falar com o meu chefe, que negócio é esse, eu não sei nem quem você é. Então, tentaram dar uma carteirada. Agora, essa carteirada não foi lá o assessor que estava carregando a mala. Essa carteirada, ela foi tentada através de uma articulação de altos funcionários próximos do presidente da República e talvez até com o dedo do presidente da República, do ex-presidente. Então, veja só, isso vai ser investigado, tenho certeza. E agora, o que a gente quer, e o Brasil quer saber, é a investigação clara de como é que chegou aqui esse presente, por que foi dado esse presente e por que é que se insistiu tantas vezes em retirar de forma ilegal esse presente da Receita Federal. E aí